Era o Vasco quem precisava da vitória, mas foi o Inter quem jogou no ataque. E logo no início do jogo desperdiçava uma grande chance de gol. Bira entrou livre, mas Leão salvou o Vasco com uma defesa incrível. O Vasco mantinha suas chances, mas só chegou a assustar o Inter nesta jogada. Um chute de Wilson, sem muita confiança, que bateu no montinho artilheiro e quase surpreendeu o goleiro Benítez. Logo depois viria a resposta do Inter. No escanteio batido por Valdomiro, a defesa do Vasco conseguiu rebater, mas Batista vinha na corrida e mandou a bomba. Mais uma vez valeu a experiência de Leão. O gol era inevitável e acabou saindo de um lançamento de Mário Sérgio lá de sua defesa. Bira disputou na cabeça com Gaúcho e Ivan. Ganhou a jogada para Jair, que entrou livre, passou por Leão e marcou com o gol vazio. Internacional 1 a 0. Começava a festa no Peira Rio. Ainda no primeiro tempo, quase o Inter aumentou. A jogada começou no meio de campo. Mauro Galvão, Jair, Falcão e o passe para a corrida de Bira, que tirou o Leão da jogada, mas ficou sem ângulo. Ainda assim, recolocou na área e Falcão, por pouco, não marca um gol de placa. Veio o segundo tempo e a cena se repetiu. O Inter queria mais. E nessa volta, Valdomiro acertou a trave. O Vasco parecia conformado. O Inter não, continuava a partir para cima e confirmou o título com o segundo gol. Outro lançamento de Mário Sérgio e o toque de Cláudio Mineiro para o meio da área. Pira dividiu com o Leão e a sobra ficou para o chute certeiro de Falcão. Internacional 2 a 0. O título estava assegurado. Mesmo assim, o terceiro gol poderia ter saído. Não fosse mais uma vez o goleiro Leão. Ele saiu vendido na jogada, mas conseguiu a defesa do chute de Chico Espina. E o Vasco, que precisava da vitória por 3 de diferença, teve para Consolo um gol no fim do jogo. Benítez falhou no chute despretensioso de Wilson e o Vasco conseguiu descontar. Final 2 a 1. A última cena do jogo e do ano no futebol. O juiz José Fabílio Neto, de São Paulo, pede a bola e encerra o jogo. De repente se surpreende. Recebe o abraço de Benítez e fica sem a bola do jogo. Vira correu com ela para o vestiário. 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 Vira correu com ela para o vestiário.